Fala pessoal, estou aqui tratando esse animal junto com o Rian, que agora está ajudando ela na filmagem mas aproveitei esse momento para falar de animais caídos, bovinos caídos, falar do Mercepton e falar também sobre via de aplicação, modo de aplicação de medicamentos então se você gosta desse tipo de conteúdo, acompanha aqui o canal, já se inscreva dê o seu like, compartilhe com seus amigos e deixe sua dúvida aí nos comentários o que eu vou fazer esse vídeo, aproveitar esse momento, muita gente me pergunta do Mercepton que é conhecido mais como antitóxico, professor, esse medicamento é bom mesmo? vale a pena comprar? vale a pena ter ele, usar ele? pessoal, eu vou falar a minha experiência e a minha recomendação não é à toa que eu estou aqui com essa seringa já pronta para administrar nessa bezerra porque o Mercepton, conhecido como antitóxico, além de ele ajudar nos processos de intoxicações das causas diversas, também ele vai ajudar nas deficiências nutricionais, minerais nas carências, nas debilidades dos animais, quando o animal está fraco como é o caso desse animal aqui, que ficou atolado uns dias, ficou sem comer e ficou bem debilitado então ele vai ajudar porque ele é um complexo de vitamina B tem várias vitaminas do complexo B aqui, tem glicose, tudo ele ajuda na energia, ele ajuda nessas vitaminas B que são essenciais para o ruminante para o bovino que é um ruminante então aqui você está dando um adjuvante que vai ajudar no tratamento dessas condições carenciais, dessas condições de deficiências nutricionais e doenças diversas, o Mercepton é muito bom porque ele é um protetor hepático ele vai cuidar do fígado, por isso que é antitóxico porque todas as toxinas, alguma intoxicação que acontece vai direto para o fígado então isso vai ajudar a proteger esse fígado então ele é antitóxico, ele ajuda nessa estimulação também depois do apetite porque tem vitaminas do complexo B e uma delas, B12 e tudo, vai ajudar B1, B6, tudo ajuda no apetite do animal, ele volta a comer melhor tanto é aqui que a gente já viu, tem aqui alguns capins que a gente já ofereceu ela já comeu, alguma coisinha aqui mas além disso, não só o Mercepton, estou falando que você vai usar o Mercepton como usar, mas está vendo aqui que a gente já deu soro para ela já hidratou o animal, já fez outros complexos vitamínicos, minerais para ela aqui e também água oral, trouxe água aqui você tem que ajeitar o animal, coloque água então falando um pouco, além do Mercepton o que você tem que fazer quando o animal caiu? o animal caiu, imediatamente você tem que tentar melhorar ele nutricionalmente hidratar, ainda mais se o animal fica em sol aqui a gente tirou ele do sol, trouxe uma sombra essa bezerra aqui a gente já rodou ela umas duas vezes porque o sol foi rodando, foi pegando sol nela ela tem que sair do sol, então colocamos ela na sombrinha está toda a condição para ela melhorar opa, estou fazendo carinho e aí você coloca água para ela beber traz um capim para ela comer e sempre tentar também estimular o animal a levantar não deixar ele muito tempo deitado, prostado porque assim ele começa a se lesionar muito, se machucar além das feridas, ele pode também lesionar os nervos os nervos e ligamentos isso aí depois que ele tem alguma lesão severa em algum ligamento desse ele não vai conseguir levantar mais vai ficar entrevado, vai ficar travado, vai ser muito difícil e às vezes ele pode até recuperar da doença que for mas não consegue levantar então a gente já estimulou ela a levantar hoje duas vezes vai estimular mais e continuar assim até ela assarar totalmente voltando para o Mercepton lembrar que ele é um medicamento que pode ser utilizado em grandes e pequenos animais e aí a dose dele vai ser dependendo do porte do animal essa bezerrinha aqui eu posso fazer de 10 a 30 ml o que eu vou fazer nela hoje? eu vou fazer 20 ml pode ser tanto na veia quanto no músculo eu vou fazer no músculo agora os 20 ml para você saber como fazer corretamente não vai ser de uma vez em um lugar só é um animal menor você tem que dividir pelo menos em dois pontos 10 ml em cada ponto ou então você pode até fracionar em três sete em um, sete em outro e seis em outro porque se você fizer um volume muito grande isso causa uma dor muito grande no animal pode até dar algum problema até inflamar e causar um abscesso divida, fracione e você pode usar aqui vai dar recomendação médica veterinária nesse animal aqui eu vou fazer 3 dias mas você pode fazer aqui e ver a evolução dela vai ser a critério do profissional que estiver cuidando então pode ser de 3 a 5 dias ou dependendo do critério do médico veterinário tá certo? não tem contraindicação não tem interação com outros medicamentos assim não faz mal pode usar com soro com outros medicamentos e é um medicamento que você deve ter e lembrar que nesses casos que é animal caído é você fazer todo esse aporte suplementar nutricional hidratar tá? e como eu estava falando para o Rian aqui palavras de carinho tá? palavras de amor muita oração que vai ajudar você a cumprir a sua missão se você gostou desse vídeo mais uma vez eu te peço que dê o seu like compartilhe com seus amigos aí escreva nos comentários se você usa o Mercepton se você gosta se você já sabia dessas medicações se você indica se você quer saber de algum outro medicamento que a gente pode gravar para vocês beleza? valeu